Geralmente nessa parte aqui já tá com as estrelas bombando. É, é engraçado de torre. Olha o cacete, passei perto. Fui deletado. Quando que a gente abre aqui a mineradora muito louca? Fui deletado. É que pesquisa verde, Lucas. Verde? É lá no final. A raiva me deletou. Pra voltar vai ter que passar por dentro dela. Não tô achando não. Achei aqui. É verde. Nossa. Mil roxa e 600 verdes. Tá longe ainda. Onde tá fazendo a pesquisa? Eu tenho uma fibra ótica aqui. Pega! Fuguento. Cachorro, cachorro. Cachorro com latido chato hoje em dia. Como se fosse uma escolha, né? Mas não. Esse aqui do latido legal. Destruído uma construção em teta 3. É, o problema não é a fibra ótica, o problema é o processador. Tira aqui o processador da... Tem 54 aqui. Tá faltando o processador azul pra... O microcristaline pra poder fazer ele só. Acabou o aço aqui pra... Alguém faz o microcristaline componente e põe numa torre que eu tô pedindo ali. Não tem o suficiente? É que o microcristaline... A gente tem uma produção de silício por pedra. Tá faltando... Ó, botar umas fábricas disso lá e mandar pra cá. O que é esse aí, mãe? Aquele chipzinho lá, o... É o microcristaline, o azul. Fazer no mercadinho e botar na torre... Que não é o chip quântico. Que não é o chip quântico. Que não é o chip quântico. Pra mim aqui tá componente microcristalino. É isso, mano. A tradução dele. E o que a gente falou? Lá? Fogou certo? E o que a gente falou? São quantas pra fazer o drive? 500? É, tem que fazer uma produção de processador. Não vai ter jeito, não. Aproveitar que eu tô aqui no planeta de ferro. Vou dar uma arrumada aqui no ferro. Ah, você foi lá? Tá bem ruim aqui. Tô na torre interplanetária. Botado na planetária, mas a interplanetária tá vazia. Os itens que vai pra fazer a porcaria da fibra ótica é muito chato, mano. É plástico, cristal de silício e nanotubo de carbono. Ah, tem tudo já, pô. Mais ou menos. O nanotubo eu sei que tem bastante. Plástico também tem aí. Plástico também tem. Não sei. O cristal de silício tem aqui uma quantidade até razoável, eu acho. Pra fazer algum lugar. Tem uma quantidade boa aqui. A gente tava pedindo silício, mas não sei porque não tá chegando. Já botei também pra no... nas naves, tá? Só pra pedir lá na pesquisa e não dá pra fazer. Mas, ah, depois pega as torres de sinal. Deixei uma fabricação automática dela. Tem pouquinho, mas que é pô. Não tem jeito mais. Vai ter que produzir fibra ótica. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Fazer uma torre logística aqui, ó. Tem atrás, ó. Tem uma pedida de plástico. Eu acho que tem. É uma quantidade boa. Vai ficar aqui até amanhã. As torres logística pequenas. Não sei o que eu pergunto. Ela mandou pegar os recursos. Peguei. Mas aquela lá atrás tem um sobrando. Não dá pra usar ela? Aonde tá sobrando? Eu não sei porque você jogou a pesquisa. Por que você não trouxe a torre pra cá, mãe? Porque ela não tava fazendo nada aí. O que ela tá fazendo aí? Tem alguém botou pra pegar o chipzinho. O magneto. Não, tem imã dentro dela. Então tá usando, mãe. Como não foi o que fiz, ó. Ele tá aqui. Põe aqui outra aqui, ó. Põe. O cristal tá aqui, ó. O que a gente tem que pedir pra cá? O nanotubo. Arrasou isso aí, hein, mano. Tava tudo no esquema. A gente só esqueceu de um detalhe. E ninguém lembrou. Não, pô. É amarela. De onde vocês viram que é roxa? O motor, o core. Não, pô. O drive. A próxima, a próxima. Não, essa aqui é velocidade. É amarela, pô. Ó, Marcelo. Essa amarela aqui, ela precisa do motor. Motor 4, eu pesquisar a rua. Mano, do que vocês tão falando? É do motor, ó. É que tá na cadeia. Por isso que você consegue ver. Mas eu vou tirar todas as pesquisas. Agora segue a sequência do arco. Você não consegue liberar o arco. O meca-core. Ali que ele precisa do core. Ah, tá. Beleza. Entendi. Vai lá no core, ele diz que é roxa. Essa pesquisa não tinha esses 500 de roxa, né? Ela era mais cara de amarela, mas ela não tinha esses 500 de roxa. A próxima já é verde. Já tem 130 pronta da roxa. Tá bom. Desenvolvimento tá indo bem. De 400, 500, né? É ótimo que tu não faz na mão. Não faz na mão. Fazer o chip amarelo aqui na mão. Mas eu digo fazer uma fabricação dele. Tem mais torrilogistema aí? Tem. Foi mais uma. Dá uma pra mim. Tem dronezinho? Vou precisar dar uma saída, gente. Dez minutinhos, tô de volta. Vou botar aqui nessa aqui. Se você botar nessa aqui, já resolve. Atrasou muito, mano. Olha aí seu combinado aí. É que a gente terminou ontem achando que tava bafão. A gente tá. Por enquanto. Tá chegando imã de boa aí, Lucas. Consegue ver? O Lucas saiu, né? Saiu. Essa produção de plástico não tá muito boa na época. Foi feita, tava aí. O laboratório? Pomba. Olha o laboratório. Tá tudo na escassez aqui, brutinho. Socorro. Qual que é o objetivo agora? Então, a gente tropeçou aí num probleminha. Vixi. Faltava pesquisa roxa pra fazer o warp. Fomos tapeados. Fazer o cor que suporta o warp, né? É. Fomos tapeados. Tá de 500 pesquisa roxa. E agora a gente não tem a pesquisa. Tá fazendo. Tá na pendura do cara. Tá na pindaíba. Pelo menos. Pindaíba é um bom tempo já, né? Por enquanto a gente ainda tem 130 mil de ferro ainda no sistema. Vai começar a azedar quando chegar em 50 mil. Cara, essa necessidade de minério é um bom tempo já. Não, por enquanto a gente ainda tá bem. Direto do farm. Beleza. Mais Milão. Bastante water. Mas eu tenho sorte de trincadeira, né mano? Ah, tá com dois upgrades. Ela tá entrando, hein? É. Lá ele. Pô. Tem alguém que poderia dar só uma olhada? Não, hoje a live vai até o mesmo horário, o Miyako. Do lado do planeta. Aqui não tem nave. Pessoa vinha as naves, viu? Com ferro. É, aqui agora já tá sobrando ferro aqui já, ó. 4K no guard aqui. Se tiver nave pra pegar. Preciso que uma receitinha do plástico também é bem chatinha. Mas eu acho que o plástico tava tranquilo aí, Marcelo. Não, tá faltando grafite. Ah não, tá faltando grafite não. Tinha pouca. Só tinha cinco indústria química fazendo plástico. É, tinha pouca. Você tem essa... Tá fazendo aí, Mike? Você tá fazendo processador na mão ainda? Não, eu terminei já pro... O bagulho do processo. Tá indo pra onde desse cenário? Tá indo pra cá. Lábrica de... Ô droga. Tô com a esteira nada a ver aí. Falta um? Ah não, tá comigo. Tem que desmarcar aqui, senão não aparece. 400. Falta. O que falta pra processador, Mike? Fala aí se eu preciso de... Faltando placa de circuito. Placa de circuito? Ah, eu vim pra cá. Ah, lembrei. Não lembrava o que eu tinha vindo buscar. Míssel que a gente tem no planeta aqui é só isso? Eu não sei, Mike. Não, não, tá aqui. O Lucas colocou aqui a unidade. Qual é aquela fabricação que tinha de fundação? Tá lá no mercadinho. Tá. A vez que eu venho esse mercadinho, ele tá mais vazio. Ah, que tá jogando, né? Não tem não, Gabriel. É pra ter aí uma fábrica fazendo piso. Fazendo 80 processador aqui na mão. Vai colocar ali então, Mike. Foi numa fábrica, Juan. Tem o aço e tem a pedra, né? A fábrica é mais rápida do que o Ícaro. Alguém tirou. Verro é porque não tá vindo ferro pra cá. Pode dar uma olhada. Cara, eu já coloquei bastante ferro na torre de logística aqui, Mike. Tem que ver se tem nave puxando aí desse lado. Eu acho que a destruição planetária aqui tá com problema. Não, mas aqui tem 5k parado aqui, mano. Não tem nenhuma nave vindo pegar. As naves tão vindo pegar titânio. Aqui tá configurado pra aceitar pegar. Claro que tá, mano. Ah, o ferro pode estar configurado errado. Não, aqui tá certo, mano. Gabriel, eu sou capaz de configurar. Tá entregando ferro até agora, só que tava com pouca entrega. 300 anos jogando Dyson aí e não sabe configurar a torre logística. Não, eu não tô falando do letra dele. Eu tô falando do letra principal. Eu tô vendo as torres vindo pegar. Placa de titânio. Eu acho que aqui, nesse aqui não tá configurado pra distribuir o ferro. Se não fosse esse farm aqui, eu acho que aqui ia ser do GG já. Farmzinho é obrigatório, né? Ah, chegou pro ferro. Como é que tá passando análise de campo de batalha na esteira do farm? Alguém pode me explicar como é que isso aconteceu? O Mike consegue explicar isso. O pior é que não fui eu. O Mike consegue explicar. Análise de campo de batalha. Eu acho que não foi ele. Ele tá rindo de nervoso aí. Se fosse a torre de sinal, era eu. Mas o análise não. Olha aí. Olha o tanto, mano, que eu já peguei aqui. 11. Só fazer um corte aqui que a gente consegue ficar tudo no baú. Fazer um cortezinho aqui pra dar uma limpeza. Eu acho que foi os 10 que eu joguei pra você ali, Marcelo. Eu não lembro pra você ter falado que tá jogando nada pra mim não. Cheguei do seu lado e falei. Você perguntou se tinha alguma torre de análise. Eu falei que tinha 10. A gente joguei as 10. Jogou e vazou. Tem uma minerada de ferro aqui desse planeta aqui. Já é, Elvis? Tem até esteira ainda. Tem mais uma mina de 58 mil aqui que tá virgem. Aí é coisa rara, gente. Vocês tão pegando os itens que a gente vai usar pra invadir o outro planeta. É sete e meia já. A gente não saiu do planeta. Meu Deus. Mas agora é a fase de brincar de casinha. Não tem muito o que fazer. Se não automatizar essas produções mais pesadas aí já era. Por que limitaram o baú do cristal do Casimir? É, é o que tá vindo da farm. Colocaram limitação no baú do farm. Que loucura é essa? Os caras são muito ninja, mano. Não dá. 15 minutos que a fábrica produz só. Bom, fibra ótica não vai faltar. Pra pesquisa. Agora é só processador mesmo. O processador tá indo. Onde você tá fazendo a fábrica do processador, Mike? Aqui atrás? Não, o Mike tá fazendo... Ah não, tá gastando processador aqui na coisa? Não, já aparei esse aqui. O risinho aqui. Tá faltando. Mas por que tá travada? Não, não, não. Não, não. A prioridade é o... É a pesquisa, Mike. O que que você tá colocando o processador pra fazer na vinha de... Não, não, não. Não, não. Aí eu acalhou, hein. Não, tava vindo recurso porque não tinha nave. Eu fiz mais nave. Os caras. Os caras. Então, mas eu acho que fazer algumas naves, eu acho que seria uma boa. Consegui salvar 55 processador lá. Pra pegar o recurso que tá aqui nesse planeta, Marcelo. Não concorda? Tem como refar essas coisas, não. Tô com 400 carvão aqui no inventário que eu peguei lá do torneio. Que eu vou botar pra borrifar aqui. Pelo menos a gente consegue um pouquinho a mais. Pra borrifar, tem que borrifar. Tem gente que não. Tive que dar rede aqui. Ô Marcelo, mas por outro lado a gente tá precisando de algumas naves pra melhorar a logística interplanetária. Então, eu não tava recebendo os recursos aqui. É, aqui tá gargalando ferro aqui na produção. Mas a gente precisa terminar essa pesquisa, porque ainda tem outra depois. Ah, mas aí tu quer terminar a pesquisa sem recursos? A gente não vai precisar dos processador lá depois dessa pesquisa que a gente tá fazendo agora. Porque a próxima pesquisa é só amarela. Sim, é que não tava vindo recursos pra fazer os processador porque não tinha nave. Esse era o problema. Então, mas a nave que tava construindo aí não serve não pra isso. Claro que serve. Você tava construindo a interplanetária, Mike? Não, a Nora não. Pra pegar daqui, ó. Mas tá precisando da interplanetária pra buscar daqui de Teta 4. Ah, essa tá com o Lucas. O Lucas fez várias. O Lucas vazou, mano. O Lucas vazou, mano. Não, é pra ficar a mulher dele. Tá tudo no inventário do Lucas. Ué, cadê o... Eu tô fazendo borrifador, Marcelo. Hã? Vai borrifar. Vai borrifar, pelo menos vai ter um extra aí de 10%. Acho que alguém mexeu ali nas portas. Agora deu uma aliviada aqui na pegada do ferro. Pegou bastante. Ah, mas sumiu todo o bagulho daqui. Tiraram a pepia daqui. Foi eu que tirei. Apesar de tirar a pesquisa inteira. Tem outro borrifador desse aí? Pra passar um em cada coisa? Foi só no produto final. Isso, é isso mesmo. É só um? Um, dois, dois, dois? Não, pra passar antes de entrar aqui, ó. Foi na saída. Não. Antes de entrar aqui e borrifar que a gente vai ter mais recursos. Tem que botar na saída também. Você vai borrifar, borrifar a saída pra dar mais pesquisa. Pra borrifar tem que borrifar todos, não? As duas entradas e a saída. Ou só a saída. Pra dar mais pesquisa tem que borrifar todas as pessoas. Não adianta você botar aqui e não borrifar. Ô Brutus, pega a torre de sinal aqui. Aí eu até minha maçã. A maçãzinha é verde. Pega maçã de sinal aqui pra levar. Onde eu tô? Onde eu tô? No meio do... Tem outro borrifador desse aqui? Aqui é só engenheiro com especialização em... Estrutura. Estrutura. Só engenheiro estrutural aqui, pô. Tem outro borrifador desse aí, alguém? Caçar o crédito do mundo. Recarrega aqui com as munições de planeta. Você tá parada, mano. Eu tô com a minha tela aberta aqui. Tô mostrando o que eu tô fazendo. Era pra tá em 100 já, pesquisa. Calma, calma. Essa é melhor que míssel? Ahn... O que eu vi mas tava falando é... O quê? A munição de planeta. Platina? Aí sim. Platina não. Titânio, Titânio, Titânio. E cruçada bem. Melhor que míssel? Juntar tudo não dá um meia-pulher, mano. O míssel dá dano explosivo, né? Acho que não é melhor não. Em termos de dano, a munição de Titânio, ela consegue derrubar uma nave por tiro. Mas acho que nesse nível já não derruba mais. Deve ter uma mira tipo mais... Por que a fibra ótica não tá ligada aqui na pesquisa? Porque tiraram a pesquisa... Lucas, 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 Lucas. Não fala nada. Fala nada que eu já quitei já. Ué. Ué. Tá só acumulando? Quer uma dual aí ou outro? Não, aqui pra mim o negócio esticou. Tava... O início tava aqui e o final... Quem foi que botou o processador ali, ó? Vai começar a compartilhar a tela também, viu? Quer o manual, Juan? Do... Como constrói aí? Não, não. Alguém colocou fibra ótica aqui, ó. Quem foi o... Puta que pariu. Bota o bagulho pra burrifar aí, mano. Pelo amor de Deus, velho. Já tá aí, moço. Não, não, não. Quem tirou daqui os burrifadores? Botou tudo em um só, mano. Ah, mano. Quem colocou o burrifador aqui, ó? Falhou, falhou feio. Foi uma falha não engano. Meu, tá meio torto esse outro aqui, ó. Botou o burrifador... Errado ainda, do lado errado. Não, não faz diferença, não. Ele tá meio torto. Fez maluco com toque. Faz diferença, mas não tá entrando nada dentro dele ali, né? É que ele tava torto. Arruma aí, oi. Ó, o Danilo até, mano, até se inscreveu como membro aí, ó. Pra... Porque ele ficou com pena de mim. Ó, o Danilo tem que vir jogar com nós agora, só de raiva. Ele não vai barrufar a pesquisa também, não? Tá... Tão colocando um negócio azul aqui, ó. Fibra ótica aqui no baú. Mas não é essa ideia, Rua? Não, não. Aqui vai o burrifador. Mas tu já botou o burrifador aí. Tem alguém colocando fibra ótica. Não, mas tu usa o mesmo burrifador pros dois. Não tá entendendo mais nada, mano. Que que tá acontecendo aqui? Vocês tão maluco, mano? Eu não entendi. Marcelo, acho que você vai ter que sumir aí a construção, mano. Por que que, mano? Caramba, que que asas... Os caras tão botando borrifador na esteira do... Fibra ótica, mano. Mas é pra borrifar a fibra ótica e o processador, pra gerar produto extra lá dentro aí. É, acho que... Aqui no laboratório vai gerar produto extra se borrifar a fibra ótica e o processador. Mas é que tá indo borrifador na esteira da fibra ótica. Você tá vendo ali, ó, laranjinha ali, ó. Sim, mas tá alguém colocando aí. Eu não sei quem é que tá colocando não. Tá travado a esteira ali. Vai ter que tirar ali agora. Ó, aqui ó. É só botar nesse aqui, ó. Do cantinho, ó. Ele é o pra botar as coisas. Pega aí pra mim. Tá borrifando a fibra ótica aqui? Alguém tá vendo? Tá. Tá. Pra mim aqui não tá bom. Tá borrifando a saída, só que... Que tá faltando coisa. A saída não precisa, porque tem que borrifar todas as pesquisas pra dar alguma coisa. Se borrifar só a fibra ótica e o processador, já dá 10% a mais aqui, ó. Tem que borrifar todas as pesquisas pra dar pesquisa a mais lá. Mas é que não, Marcelo, eu vou que... Mas essa parada aí nós já entendeu, velho. Gente, quem que tá colocando borrifador aqui, pelo amor de Deus, no baú? Também quero saber. Só tá eu e você aqui, Mike. Eu não sou. Isso aí é... Eu acho que é The Sync, velho. Eu acho que é The Sync, né? Eu tô transmitindo a live. Na live do Marcelo não tem a porra do borrifador na esteja. Mas por que que tão destruindo toda hora isso aqui, velho? Tava já pronto. Cara, eu tô mexendo mais nada não. Ah, o Mike tá arrumando ali agora, pelo que eu entendi. É. Já tava pronto. Eu tirei. Não, não tava pronto. Tava... Tava misturando borrifador com os itens. Eu até tirei esse baú daqui também, só pra garantir... Dá até pra colocar mais laboratório aí, pra pesquisar mais. E agora tá tendo o material. Não vale a pena. Não tem isso aí, material suficiente. A produção do processador é pequena. Tá sobrando. É por causa que a gente tá meia hora parado, né? É. Essa fibra ótica que tá entrando aqui, tá? Já era pra ter terminado essa pesquisa há 20 minutos atrás, mano. Essa pesquisa já era pra ter terminado. A gente podia tá focado em outra coisa já. Parou todo mundo pra olhar essa merda. Não sei. Não sei vocês, mas eu tenho 31 rod de Deutério. Tem nem um de Deutério. Eu tenho 12. Tá dropando no farm. Quem pegou, pegou. Tá dropando já. Tá dropando rod de Deutério no farm. E o bicho é bruto, viu? Não é que ele tá guardadinho aqui pra quando eu for dar o zoar. Ó. Entrou. É verdade. Entrou pesquisa roxa no farm. Tá roxa? Já mete um laboratório lá, então, no farm. Não, não. Entrou. Deixaram cair no chão e a torre puxou. Ah, tá. Tem que esperar dar a volta agora pra pegar. Então vai ficar rodando aqui pra sempre essa pesquisa roxa. Pô, tem mais uma torre aqui na tela. Onde é que tá? Tem mais uma, tem mais uma. Corre, corre, corre. Aqui, ó. Boa, brutinho. Tá destruindo, tá destruindo. Ah, já transforma em energia já. Alguém tem um negócio de energia aí? Tem que levar também, fala nisso, hein? O que? Aço cobre. Eu tenho cobre. Foto combiner. E... E motor azul. Tem um aí. Tem. Mais 20 megawatts pra nós de graça. Obrigado, Darkpod. Mas tá bom. Então os Deutério aqui, por favor. Aonde? Aqui na pesquisa roxa. O que? Você tira o zóia, hein, Mike? Acho que isso é golpe. É golpe. Acho que é golpe, hein, mano. Não vai fazer essas coisas aí, não é. É tipo um cliquidante, essa pedida do Mike aí, mano. Vai fora, Mike. Tira o zóia. Tchau, eu tô com meus 12 aqui, Felipe. Aí o que que o Mike fez aqui? É pra... Morrifar coisas diferentes. Rrifar o... Daltério. Vou enganar o sistema. Tá aí aqui, eu vou fazer um outro. Falou, mano. Enganei o sistema, enganei o sistema. Olha só, Marcelo safado. É, pensando o que, rapaz? Eu sou o sistema? Tinha que usar aquela que eu fiz, não, ué. Pronto, recuperei todos os meus rodos de Daltério aqui. Tranquilo. Caramba, eu tô 75 megajoules e mais 50%. Ô, meu, vale a pena eu ia que tá com coisa sobrando, borrifar a... A gente tá usando pelo menos umas 200. É, cês tão fazendo borrifador aí, mas a gente não tem muito carvão mais aqui não, viu? A gente só tem 46k de carvão, tá? É o que a gente menos tem de recurso é carvão. Só pra avisar. Cês tão fazendo borrifador, borrifador consome um carvão do caramba. Ó, no sistema inteiro, a gente tem o que tem de carvão. Não tá aqui, não tem mais nada. Meu Deus. Que tristeza. Tem 994. Que tristeza. Pelo visto invadir lá vai ficar pra próxima live, hein? Vai ficar pra amanhã. Que isso, é? Até meia-noite, não vai? Sexta-feira? Tá maluco. Mano, ainda falta essa pesquisa e falta a próxima. A próxima é mais 2 mil de pesquisa amarela. 2 mil, Mike, de pesquisa amarela. Tem nada. Tem nada. Porque tava faltando os itens lá atrás, lá. 2k. Ó, já tem cristal do casimiro. Mais um rodzinho de hidrogênio e vacilando deutério. Deixa eu fazer, eu vou cortar essa esteira pra poder pegar alguns deutérios. Quer pegar mais já, Mike? Mais que você já tem. Droga, uma passou. O que foi? Mike fazendo my kiss? Quase esperando o motor, hein? É que tava fazendo fibra ótica com o plástico aqui. Mas tá cheio aqui o buffer. Coloquei 500 aqui e já tá cheio. Então não tá mais trazendo pra cá, não. A gente tá sem ferro de novo. Ô, Juan! Mano, vou matar o Juan, mano. Vou matar o Juan. O Juan foi embora. Vou matar ele, mano. Ele tampou o buraco. Ele tampou o buraco? Eu perguntei pra ele se ele tinha a porra do gerador e ele falou que tinha. Ele tampou o buraco com... Não dá, mano. Hoje eu coringuei. Por isso que ele saiu então, né? Por isso que ele vazou. Vou fazer uma coisinha ali rapidinho. A gente perdeu 20 megawatts no planeta de graça. Jogou fora 20 megawatts. Eu ainda falei, Juan, você tem aí? Ele falou, tenho. Pode deixar que eu ponho. Ele falou assim. Tá na live. Só voltar aí. Quem quiser voltar, pode voltar e ver. Mas ele botou. Realmente ele botou aí. Uma fundação. Hoje a live foi só derrota, mano. Foi normal. Tem um momento que a gente tem que organizar a casa. Só derrota, uma atrás da outra. Enquanto a gente não trouxer uma reserva decente de ferro e cobre pra cá, a gente tá travado, mano. A gente tá com muita falta de ferro. O ferro acabou lá no planeta. Eu tô vindo pegar mais esteira pra tentar aumentar a produção. Vou dar uma notícia triste pra vocês, tá? A gente tá sem grafite, tá? Não tá fazendo pesquisa porque não tem grafite. O que tem aqui tá pegando do petróleo. É, mas é do petróleo mesmo que é pra pegar, certo? Pelo menos a gente consegue manter um tempinho. Pronto, fez a pesquisa. Agora o core do Meca foi pras alturas. Agora dá pra cancelar a roxa. Eu fui pra suprir. Não vai mais pegar recursos. O que a gente arregaçou nos outros dias, a gente perdeu a moral hoje. Tá entupido o hidrogênio, mano. Por que você tá parado, Gabriel? O hidrogênio tá entupido. O hidrogênio, foda. Tô preocupado com ferro. Então, mas o hidrogênio entupido não sai carvão. Tem tanque de líquido aí? A gente tá cheio aqui, mano. Tem no farm lá, né? Entupiu, pô. Entupiu. Tem ferro. Não tem ferro pra fazer. Peraí, mas tem alguma coisa errada aqui. Não é isso. Tem alguma coisa errada aqui. O quê? Ah! Encontrei aqui o que fizeram aqui. Tanto é que acabou o hidrogênio aqui, ó. Tiraram daqui o encaixe aqui do hidrogênio. Não, aí fui eu que deletei, Marcelo. Deletei 10 mil de hidrogênio aí. Ficou. Deletei, tá sobrando. Tava travando as produções. Não, pô. A torre tá vazia. A torre de hidrogênio tá vazia. Fui eu que deletei. Deletei manualmente. Ah, porque ele tá trazendo de fora, né? É. Mas é que eu achei que tava pegando daqui, mano. Na verdade, não. Ele tá pegando de fora. Ele tá pegando do gigante gasoso. É. Então não serviu de nada esse delete que eu fiz aí. Não, né? Pegar uns tanques ali. Esse hidrogênio tá indo pra onde? Tá indo pra pesquisa aqui, mas tá cheio também aqui. É. Só tem dois tanques. Não, tem grafeno. Tem grafeno sobrando aqui. Posso botar na pressnave buscar. Ou melhor. Estreta. Caralho, essa esteira ficou boa. Essa aqui ficou top, ó. Tem que respeitar essa esteira aqui. Exatamente esse barulhinho aí. Será que dá pra colocar uns tanques? Inventar, inventar mod. Claro que não dá. Ô, Lucas. Tem solo aí? Puxa aqui pra trás aqui um solo aqui. Nessa área. Essa barrinha do lado é pra solicitar aí? É, mas você pode colocar itens ali. Ah, pode colocar também. Pode. Aumento daqui também, Marcelo. Carvão 45 mil. É o último, ó. É o último carvão. Agora volta a produção de carvão. Não, aqui na terra. Ainda tem um. Tá tudo entupido de hidrogênio aqui, mano. Tava não, tá ainda. Começar a liberar lá atrás, ó. Aqui, ó. Agora começa a soltar carvão, Gabriel, de novo. Olha lá, aquele mod do Smart Tank. Já tá zero. Esse tá 24. Esse tá zero. Zero. 56. Daqui pra frente tem que dar upgrade na esteira. Porque tava faltando carvão, Thiago. Agora voltou ao normal a produção de carvão. Era do de trás, né? Que eu puxei do da frente. Aí jogou fino. Pronto. Resolve o problema do carvão por um bom tempo. Grafite, né, no caso. Como é que tá aqui a situação agora da... A gente todo ferro e cobre tem que tá focado na pesquisa agora. Fazer esteira, Marcelo. Se a gente não terminar a pesquisa, impossível sair daqui. Se zerar o ferro, acabou o jogo. Não, zerar o ferro não vai. Só tô tentando melhorar um pouco mais lá a produção. Pra poder abrir a demanda do planeta. Porque aqui, ó, não tem mais ferro, ó. Na pesquisa azul, acabou o ferro. Placa de ferro não tem. Tá vindo. Tá vindo 3.500. Na torre de logística aqui tem 3.500 se encomendando. E qual que é? Essa aqui? Essa aqui fica grande aqui. Ô filho, obrigado. Mais uma hora? Tá bom. Ganhamos uma hora de live, hein? Alô? Aí sim, hein? Que que doce, hein? Minha esposa liberou mais uma hora. Acho que ela tá vendo que fizeram tanta merda na live e ficou com pena do Marcelo. É, ficou com pena. E ainda mandou uma tábua de frio com chopp de vinho. Com certeza tá assistindo a live. Isso é pena. Vou dar um agrado porque ele já sofreu bastante. Olha o copo que eu ganhei. Dia dos pais. Tem ferro disponível no outro planeta aí? E o Gabriel? Tá vazio também. Papai, nascido para jogar. Tô melhorando lá a estrutura. Forçado a trabalhar. Ah, agora vai aí. Com as esteiras que sobrou. Uma cervejinha. No atabozinho de frio. Rapaz, tá bom aí. Tá bonito. Agora o negócio ficou bom. Ô, Lucas. Aqui a torre que leva o ferro para a produção de placa de circuito. É essa aqui. Mas ela pega dessa aqui, ó. Que tá chegando aqui agora. Ela pega da internet. Ah, ela é uma hub? Ah, tá. Cheguei. Bora ouvir. Completa aqui de esteira aqui pra mim, Marcelo, por favor. Aonde? Aqui, ó. Liga... Liga essa esteira verde aqui, ó. Aqui nessa outra torre. Vai vir mais ferro. Vai vir ferro de duas torres. De duas torres agora. Que aqui tá sobrando nave. Vai entrar bastante ferro, Lucas? É. Na sua estrutura aí. Tô fornecendo ferro pra você, Marcelo. Fica tranquilo que vai ter bastante ferro. Nossa, mas atrasou demais, mano. Esse negócio da pesquisa. Deu tempo da... Tem alguma coisa pedindo aço, né? Mas o que foi que aconteceu, gente? Explica pra mim que eu tava fora. O que, Lucas? O que foi que aconteceu? Precisava da pesquisa? Dessa daí? Não, tudo bem, mano. Por que que tava cortadas as coisas lá? O Juan, mano. O Juan deu uma roupa no Juan. O Juan criou tudo. Aí ele falou assim, não, se burra isso aqui, vai ser mais rápido. E já tava terminando. Aí a gente ficou olhando. Meia hora depois, a gente tava ainda terminando de construir. Parou todo mundo pra olhar o Juan mexendo no negócio. Deixa eu ver o que que tá acontecendo no cristal aqui. Ah, tadinho. Ele ficou chateado até sair, né, mano? Não. Ele saiu por causa da cagada que ele fez no buraco lá. É, a outra cagada. A outra cagada. Juan, Juan. Ele fechou 20 megawatts de geração de energia. Ele tá ouvindo. Ele tem certeza que ele tá ouvindo. Juan, Juan. Ele tá rachando a gente agora. Ah, os otários. Eu tapei lá o buraco. Os otários. Ó, salaminha. O homem é bom demais. Ele não gosta do embutido, boa pessoa não é. Salaminha. Ainda mais aquele apimentado ainda, rapaz. Hum, salaminha apimentado. Dinamite. É, aí cai bem com uma cervejinha, rapaz. Mas desce. A cerveja desce doce. Então, essa produção aqui sempre é muito lenta, né? A do cristal de vida. A gente tem que encontrar ele nos outros planetas pra pesquisa ficar boa, amarela, né? É, aqui você consegue eliminar o ácido e consegue eliminar ele. Aí o petróleo fica só pro claro. É, o Juan tapou meu buraco e foi embora. Deu gosto. Agora deixa eu fazer uma gerador. Ô, Gabriel, você não viu o problema da esteira aí? Sim, sim, tô resolvendo aqui. Deve tá produzindo alguma coisa. Eu passei ali e vi que tinha esteira no baú, mas não peguei não. Vou pegar, eu já tô em outro mundo aqui. Tá chegando, tem rio aqui já no buffer da primeira torre. Na segunda tem mais três. É, eu peguei manualmente dos baús. Tinha muito ferro parado nos baús, cara. Cês não tô notando nada, cês não tô notando nada de errado, não? Eu peguei na mão, botei na mão mesmo, na toa aí. Entendi. Tô lá, Marcelo. Deu uma liberada. Cês não tô notando nada de errado, não? Mike quieto? Aham. Tô pegando meus combustíveis aqui. Eu passei aqui do lado, ele tomou um susto. O que, Marcelo? O que, o que? O que? O que aconteceu? Cara de pau. Esses cristais do Casimir aqui, ó, a gente pode juntar com hidrogênio e começar a fazer cristal, porque vai 12 hidrogênio em cada cristal. Fazer isso aqui, ó. Tem espaço ainda? Tem na outra, eu vou botar pra lá. Não, não, vou tirar aqui o suprimento de... É que depois a gente vai trocar tudo, Mike. Quando a gente tiver um fornecimento decente de ferro e pelo menos um milhão garantido de ferro e cobre, aí a gente despiroca. Tá vindo umas coisas meio estranhas. É porque pra esse lado não tá filtrado, né, Zé? Então os erro é ela mesmo. Vem que eu vim que tá vendo uns negócios estranhos. O cristal do Casimiro gasta 12 hidrogênio e 2 grafeno e 8 desse cristal aqui. É uma receita cara. É uma receita cara. O Casimiro é pra quê que é? Ele vai ser muito útil. Acho que ele usa na verde já, né? Usa na verde. Acho que é o cristal do Casimiro e o Plane Filter. Plane Filter a gente nem pesquisou ainda. Plane Filter vai vidro azul. Tem que olhar. O cristal do Casimiro já foi. Tem esse outro cristal aqui que é... Combustível? Químico? Esse aqui eu não tinha visto. Esse é novo pra mim. Você já tinha visto esse aqui? Cristal Explosive Unit. Ó, tem uma torre crescendo em Theta 3. Ele dá dano. Dá pra arremessar e ele dá dano de 750. É uma granada. Já tinha visto, Luca. Tem granada no jogo. Esse aí não é a munição do disparador de raio? É disparável aqui, ó. Jogável. Dá um dano em 17 metros de área. O dano dele é de 750 mais 150. Então é 900 o dano dele. Pode transformar ele numa bala. E você pode usar ele como combustível. Você pode usar ele como combustível no ícara. Pode usar ele na munição explosiva. Não, ele é explosivo. Ele também usa pra receber a munição explosiva fora. A última munição explosiva. Esse aqui eu não tinha visto ainda não. Esse aqui é novo pra mim. Esse aqui eu não conhecia. Caramba. Faz com o cristal do Casimiro. Essa punição... Esse aqui é o Plane Filter, ó. Que faz com o cristal do Casimiro e vidro azul. Aí com ele a gente libera o chip azul. E aí o chip azul é matéria-prima pra fazer a pesquisa verde. A munição explosiva que eu comentei lá vai dois desses aí. Pra fazer o... Chip azul e lente pra fazer o... A pesquisa verde. A artilharia será que não vale a pena? De dano? Em vez de usar os mísseis. Não, os mísseis é pra gente invadir. Sem mísseis a gente não consegue invadir não. E o mísseis a gente consegue concentrar todo o dano de uma vez em um lugar só. Ô, Mark, você não colocou a torre aqui? Falta. Deixa pra lá. Esquece. Coloquei os outros? Não botei. Esquece. Ih, já tá dropando o... O Foton... O Foton? Ah, não. Esse aqui é da... Tá dropando uma pá de bagulho que eu nunca vi, mano. Dropa o Warp também? Dropa. Nesse nível já dropa, inclusive. Tem Warp já. É, tá passando uns Warp. Ih, caramba. Só pode ir pra um lado o cristal do Casimiro. Só pode ir pra um lado. Ah, só pode ir pra um lado. Invertei essa aqui agora. Tá me olhando o que aí, Mark? Parece a música do Cátar, né? Cê tá me olhando. Tá, vou levar isso aqui lá pra perto do hidrogênio. Lucas, Gabriel. Eu tô ouvindo, Marcelo. Pode falar. Não? Só ficar quieto aí. Ah, eu tô tentando arrumar o ferro. Aí. Parece que toda a munição foi trocada já por Titânia, hein? Eu já botei a próxima munição na fila pra pesquisar. A última munição de... Tem grafeno disponível em nenhuma torre? Eu... Acho que tem. Aqui nessa aqui. Vou botar a nave. Ou alguém... Do farm. Eu botei pra lá, boto nela pra... Ah, tem grafeno aqui também já sendo demandado já. Na mesma do hidrogênio. Grafeno. Grafeno, hidrogênio e... Mas não tem muito. Cristal do Casimir. Ele não pegou. Ah, mas não é o cristal. É mesmo. Aí é esse, esse. Hum... Ele usa pra fazer... Vai tá... Entruncado. Não dá pra subir, não dá. Mas inventa. Mas inventa moda. Eu fui atrás de... De solo e não encontrei, hein? De... Fundação. Por uma fábrica ali, eu acho que foi eu retirado. Na... Na farm tem... Não achei, não. E o que que falta pra gente engordir outro planeta lá? Não. Vamos terminar a pesquisa. Graça do... O negócio tá bem ali no caminho. Ô, 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 Mike. Oi. Disponibiliza aí pra nós aí, pô. O negócio aí. A amiga é lá? O negócio do Mike. Dá pra deixar a galera forte, não? Dá, dá, dá aquela fortalecida aí. Tá aqui comigo, Mike. Eu preciso do... 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 Grafeno. Preciso de grafeno disponível em torre. Já tá? Não tá, não tá chegando aqui. Falta... Não é pra essa não. É que essa esteira nessa velocidade aqui não vai dar muito bom. Vazio aqui. Alguém me pegou. Eu vi nave sair no Delacro. Não era levando outra coisa? Tá pronto aqui, só... Passa. Não, é que eu... Ah, eu tinha configurado errado, foi mal. Aumentar essa esteira. Deve tá chegando aí, deve tá chegando. Tava... Tava demandando grafeno. Agora saiu as navezinhas, é um monte. É. É, mas saiu ruim mesmo, hein, Mike? Pelo amor de Deus. Eu tava aguardando pra alguma coisa importante. Esse bicho é ruim com força. Pronto. Temos cristal. Pra alterar o título da live, Marcelo. A live da depressão. Não, essa aqui é a live da derrota total. Derrota total, total, total. O Lucas até desistiu. Não joga esses cara, não. Foi apanhar da mulher. Não joga esses cara, ó. Seis fábrica de cristal do casal. Já com as... Com os cristal que dropou do farm. Então morrer, a gente não morre. Vamos ver aqui. Estamos atualmente com... Mano, a gente tá com 68 mil de ferro. Chegar a 50 mil já é perigoso. Carvão ainda tem 46k. O ferro vai passar o carvão. Aqui no mundo... Ficou bom o hate aqui de produção. Tem que focar o ferro agora na pesquisa, mano. Na pesquisa. A gente precisa focar muito na pesquisa. Mas muito, 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 muito. Deu certo aqui, mano. E vai fazer o que com esse cristal? Do Casimiro? É. Ele usa pra fazer a pesquisa verde depois. E ele é muito caro. Ele só não é mais chato de produzir do que o Plane Filter. É, o Plane Filter faz com ele, né? O Plane Filter é muito demorado, mano. É muito demorado. Quer ver, ó? Só pra você ter uma ideia de como ele é demorado. Doze segundos pra fazer cada um. Você tem a ideia da comparação. O cristal do Casimiro é quatro segundos. É muito lento a produção de Plane Filter. A gente não pode dobrar essa produção de cristal orgânico. Pode. Precisa de plástico. Precisa de plástico, Mike. Acho que tem plástico. Mas acho que não tem petróleo. Não, o petróleo tem. Tem que puxar aqui mais pra baixo. Não vai ter grafite, Mike. Até que tá saindo bom o hate aqui. É que ele é lentão mesmo. É, que eu vi que o único gargalo que a gente tem é ele. Ele é lentão mesmo. Porque esse é o nosso gargalo. Porque o resto tem tudo. Só falta isso. É, sempre é ele o problema. Por causa do cristal de vida. Nem pra tá entrando plástico lá mais, ó. Aqui, ó. Tem 1.600 plástico aqui. Não precisa mais. Já tem bastante terra aqui no planeta. Tá parada na sua... Ih, caiu mais uma... Mais uma... Mais uma torre aqui, ó. Desceu mais uma. Vamos lá tapar o buraco, então. É, vai. Tamar. Chamou Juan. Chamou Juan pra botar o negócio lá. Mike, por favor, faz um... Um... Um gerador térmico aí. Beleza. Voltando. É... Motor azul. O... Negocinho lá de... Photocombiner. Cobre. E... E aço da minha munição de... Abri seu buraco aqui, Mike. Só colocar. É forte, hein? Tá louco. É forte. Falei pra você. Carregando aqui. Tá fazendo, Mike? Aham. Tô atrás dos recursos. Tá fazendo. Esse aqui que eu tenho de skin aqui que eu posso trocar. Esse aqui é secado demais. Bender. Chapa de ferro. Bender dá pra fazer. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem uma chapinha de ferro vacilando. Marcelo, tu trancou o far... Viu? Puxando o cristal? Aham. Não. Tô de volta. Não tranquei, não? Tranquilo assim. Olha aqui, ó. Não sai mais nada. Ué? Tá saindo aí. Tá passando tudo. Agora passou. Ué? E como é que eu tranquei isso? Tá passando. Ah, deu uma trancada. Porque juntou muita coisa. Agora tá sobrando ferro aqui, hein? Ó, tá dropando lente, hein? Tá lá de novo só pra dar uma atualizada nas esteiras em alguns pontos lá. E eu acho que é o que dá pra fazer, mano. Agora nós temos que vazar. Tá dropando lente. Quanto de ferro tá mostrando pra você aí, Marcelo? Tava 63 da última vez que eu olhei. Pra mim tá bugado, velho. Tá 400 mil fixos. 61 mil. Uma relogada. Eu vou relogar aqui. Mas acho que não muda não. Porque ontem tava sem o mesmo valor. Pra mim tá tudo zerado aqui, ó. Fiz 4 aqui, Marcelo. Pra tampar os buracos aqui, ó. Mas quanto você clica na estrela? Pode fazer mais. Porque a gente vai ter que levar pro outro planeta. Tá, eu vou automatizar isso então. Vamos ter que fazer. 400 mil também. É? Tchau. Tchau.